A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza pessoas que sofrem com transtornos mentais a ingressar em ambientes públicos ou privados com animais de estimação, como cães. A medida se estende para o transporte público. A proposta apresentada pelo deputado Laércio Schuster foi relatada pelo deputado Márcio Machado. Para que a gente possa regulamentar o acesso de pessoas que precisam ingressar com um cão guia, com um cão de suporte emocional em qualquer lugar, seja público ou privado. O colegiado também aprovou a equiparação de pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica a pessoas com deficiências, com o objetivo de garantir os mesmos direitos. Outra matéria aprovada, proposta pelo deputado Ismael dos Santos, determina que o Poder Executivo torne disponível notas fiscais eletrônicas emitidas para o governo. Os deputados também acataram a tramitação do projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal, com o objetivo de assegurar políticas públicas em defesa dos animais. Alguns projetos já foram aprovados, como a conscientização dos direitos dos animais nas escolas. Esse conselho vai ter o poder de nos ajudar a que ocorra a aplicabilidade das leis. Ainda na reunião da CCJ, foi admitido o projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos, que cria a Rota Turística Caminhos do Louvor. Entre os municípios de Nova Trento, Leoberto Leal, Vidal Ramos e Ituporanga. A região recentemente recebeu uma das estruturas turísticas religiosas mais imponentes do Estado. A comissão também admitiu o projeto de autoria do deputado Volney Weber, que reconhece Sangão, no sul do Estado, como capital da telha. Os parlamentares admitiram ainda a proposta dos deputados Moacir Sopelce e Padre Pedro Baldiceira, que cria a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e meliponicultura, e institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura. O texto recebeu emenda que trata de questões técnicas de beneficiamento do mel e também da origem de recursos para o fundo que poderá ser utilizado para auxiliar os produtores. O texto recebeu emenda que trata de questões técnicas de serviço,